Dando continuidade ao nosso curso de doutrina social da Igreja, promovido sob a orientação da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, nós vamos passar algumas provocações sobre este químulo modo, o fundamento e o fim da comunidade política, elementos essenciais dentro da doutrina social da Igreja. Como este módulo será ordenado? Temos assim o primeiro ponto, a contribuição da doutrina social da Igreja com a comunidade política. Importante ter ciência de qual é esta relação. Segundo ponto, a política como vocação profética e atuação da Igreja no Brasil. Terceiro ponto, caminhos de ação. Dois fatos chamam a atenção nesta explanação que faremos. Quais são? Partidos políticos e política eleitoral. Quarto ponto, fé, compromisso e cidadania. E por fim, concluindo todo este módulo, que será dividido em duas partes, nós vamos ter então exigências éticas na Bíblia. Como vamos nos orientar? Onde vamos buscar as informações? Os elementos básicos para isso. Primeiro, nós temos presente, como já mencionados nos módulos anteriores, a Rerum Novarum. Este documento é fundamental dentro da doutrina social da Igreja. Posteriormente, vamos buscar inspirações e iluminações na doutrina social da Igreja. E o defonso Camacho. Também, este compêndio de doutrina social da Igreja, já mencionados nas outras etapas. Um estudo que sempre deverá, um elemento que sempre deverá estar presente em nossos estudos. Também, não podemos ignorar o documento de Aparecida com as suas provocações. Há pouco tempo, analisamos, refletimos sobre a missão do leigo. Por isso, o documento 105, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, que também faz as suas menções sobre esta temática. Existe o dicionário do Conselho Vaticano II. Também, ele faz as suas provocações e iluminações para todos nós que somos cristãos. Junto a isso, a vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo, a Christi Fidelis Leitz, do Papa João Paulo II, nos ajuda a refletir. Outro documento que nos leva a uma reflexão mais clara e profunda, o Ducati, Como Agir. Também temos, Para Conhecer a Ética Cristã, Um texto que nos pode ajudar. Cristãos em Ação na Política, um texto de estudo do Padre José Hernani Pinheiro. Temas de Doutrina Social da Igreja, do projeto Ainda Queremos Ver Jesus, o Caderno 3. Temos também o texto da Quinta Semana Brasileira, que nos ajuda. A obra Democracia, Igreja e Cidadania. E, por fim, nós vamos trazer de uma forma bem rápida a contribuição que nós temos das cartilhas de orientação política que nós já temos há vários anos. Esta reflexão que farei esta breve exposição, ela parte desses fundamentos, desses materiais, dessas referências bibliográficas. Portanto, se você quiser aprofundar, tendo presente esta bibliografia apresentada, terá com certeza um suporte bom para o esclarecimento e aprofundamento. Primeiro ponto, a contribuição da Doutrina Social da Igreja com a comunidade política. Um dado importante, a política, segundo a Doutrina Social da Igreja, é uma das maiores formas de caridade, porque significa servir ao bem comum. Esta palavra não pode ser ignorada. Servir ao bem comum. E trazendo presente a importância, temos com clareza, um bom católico interfere na política, oferecendo o seu melhor para que o governante possa governar. Oferecendo o melhor para que? Para a sociedade, para o bem comum. Esta expressão é do Papa Francisco. Em sua obra, o amor é contagiante. O ensino social da Igreja é um critério seguro para a urgente formação de agentes cristãos na transformação das comunidades e da sociedade. Por que isso? Porque exatamente nós começamos a ter elementos, critérios claros para a formação de uma comunidade. A Doutrina Social da Igreja abre uma importante dimensão interdisciplinar. Esta palavra quer dizer que ela perpassa em todas as dimensões que formam uma sociedade. Vejamos que a própria dimensão da Doutrina Social da Igreja é fazer com que toda a dignidade do ser humano ela seja respeitada e seja conhecida. Olhem o que nos diz a Gaudium et Spass exatamente nos números 75 e 76. Ela faz uma síntese da política e assim apresenta. Difícil e nobelíssima arte. A palavrinha é significativa. Difícil. Porque às vezes se cede a muitas tentações. Se cede a muitos pendores. Segue o próprio documento. É louvável a participação de todos na vida política. Não existe a exclusão. E esta vida política se torna uma vida pública. Os políticos devem atuar de forma livre e ativamente sem procurar proveito próprio nem benefícios e devem lutar contra a injustiça e a forma, de toda forma e também a própria opressão. Vejamos. Não colocar as ambições pessoais. Posteriormente nos diz claramente a Gaudium et Spass eles devem ser sinceros, justos, caridosos e firmes. Características importantes que nós todos deveríamos olhar quando encontramos aqueles que se propõem a querer exercer algum cargo público. Quais seriam? Devem ser sinceros, justos, caridosos, firmes. A doutrina social da igreja é claríssima nesse aspecto. Quando católicos devem distinguir? Ação política e ação apostólica. Ação apostólica nos leva para uma comunidade, para uma igreja. Ação política nos leva para uma comunidade, uma sociedade. Esse é o aspecto, essa é a grande disposição. Por isso, política, para a doutrina social da igreja, é tudo aquilo que interessa a todos nós. Isso não é só na doutrina social da igreja. É exatamente dentro de todos os aspectos que a compõem. É o cuidado das coisas públicas. Públicas, se é pública, pertence a todos, portanto, todos têm a responsabilidade, mas se confia esta responsabilidade em alguém para fazer a sua manutenção, o seu zelo. As pessoas que lutam pelos seus direitos e cumprem os seus deveres da cidade, onde moram, estão fazendo política. Infelizmente, aqui, às vezes, nós só reduzimos a compreensão política à questão da política partidária. Esta é uma dimensão. Por isso, que na segunda parte deste módulo, nós vamos falar sobre partidos políticos. É uma expressão desta dimensão de participação política. Mas aqui, a primeira dimensão é, eu participo de uma sociedade, desta sociedade que formo, eu devo zelar, e zelando pela sociedade, eu a transformo. Esse é o ponto de partida, esse é o ponto fundamental nessa concepção da política. Por isso, segue mais. Política, portanto, não tem a ver somente com eleições. Depois, citava, na segunda parte deste módulo, nós veremos a campanha eleitoral, os partidos políticos. Esta é uma parte da dimensão política, mas esta é posterior, que antecede, é todos participarem da vida pública em uma sociedade. Mandatos parlamentares, partidos políticos ou governos, mas é participação na aplicação dos direitos e deveres numa sociedade, que uma comunidade se torna política. Portanto, vejamos, nós temos duas dimensões importantes. Uma é aquela que faz-nos comprometidos por algo mais abrangente, pela totalidade. O que é isso? Toda a sociedade, com seus direitos e deveres que oferece aos cidadãos e pede dos cidadãos, é uma dimensão da política. A segunda dimensão é quando se participa, então, desses momentos de eleições, desses momentos de campanha política, esses elementos, eles são apresentados sempre nesta mesma dimensão, nesta mesma unidade. Vejamos o que nos diz o Papa Francisco, no dia 1º de janeiro de 2014. Ele diz, Peço a todos que têm responsabilidade política que não se esqueçam de duas coisas. Primeira, a dignidade humana e o bem comum. Essas são colunas fundamentais para a própria questão da doutrina social da Igreja. A questão da dignidade humana e o bem comum, eles se tornam os elementos fundamentais da doutrina social da Igreja. Senão, a doutrina social da Igreja não tem sentido de sua existência. O que a faz diferente? O que a transforma como o elemento dignificador da condição humana? Está aqui. A dignidade humana não pode ser esquecida e o bem comum. Verificamos imensos avanços tecnológicos, mas também a ampliação da pobreza, da desigualdade social, com o surgimento de muitas novas formas de miséria e exclusão. Por isso do bem comum, por isso da dignidade humana. A desigualdade social corresponde em desigualdades culturais, religiosas, econômicas, ambientais, entre outras. Junto com a desigualdade humana, se dá, nos deparamos com essas demais que são apresentadas. Vale a pena recordar que a doutrina social da Igreja é um ponto de referência indispensável para uma formação cristã completa. De onde tiramos essa afirmação? Do documento base da campanha da fraternidade deste ano de 2022, mais especificamente no número 30. Olhem a objetividade. Recordar que é um ponto de referência indispensável para uma formação cristã completa. De onde provém, então, esta consciência? Esta consciência provém exatamente da própria atitude que eu devo ter como cidadão, como cristão, como pessoa para com aquele que forma a própria sociedade. Para a Igreja Católica, a doutrina social está integrada intimamente à sua missão evangelizadora. É parte da missão da Igreja. A Igreja não pode fechar os olhos à realidade dos necessitados. A Igreja não pode se omitir à realidade daqueles que passam por privações ou a eles lhes é negado direitos de uma sociedade. O próprio texto de Mateus 25, quando fala daqueles que precisam que precisam de nosso estar perto, ele nos dá esta dimensão. Portanto, se a missão da Igreja é integrar todos neste bem comum e nesta dignidade humana, ela vai fazer com que suas ações sejam envolvidas dentro de uma sociedade para dar a dignidade às pessoas. Ela não pode fechar os olhos a esta realidade, pois a sua fé requer necessariamente envolvimento e frutos na sociedade. Uma fé sem as obras é morta. É mais cômodo assistirmos ao sofrer do semelhante. É mais cômodo, parece ser até mais tranquilo. Não nos comprometemos com nada se nós vemos, mas não agimos. Ao contrário, a doutrina social da Igreja que está dentro da sua missão evangelizadora, ela não permite que essas coisas aconteçam. Nós devemos olhar, sim, a dimensão do que sofre, olhar, sim, a dimensão do que padece, sermos solidários com eles para devolver a sua dignidade. Dentro dessa forma, chegamos a este ponto, o fundamento e o fim da comunidade política. Aqui, no Compêndio da Doutrina Social da Igreja, nos números 384 até o número 416, faz esta abordagem. Um aspecto importante, a pessoa humana é fundamento e fim da convivência política. Dotada de racionalidade, é responsável pelas próprias escolhas e capaz de perseguir projetos que dão sentido à sua vida, tanto no plano individual como no plano social. vejamos, qual é o centro da doutrina social da Igreja? É o ser humano, na sua totalidade. Por isso vai além daquilo que fala opiniões, partidos, ideologias, vai muito além. O povo não é uma multidão amorfa, uma massa inerte a ser manipulada e instrumentalizada, mas sim um conjunto de pessoas, cada uma das quais, do próprio lugar e a seu modo, tem a possibilidade de formar própria opinião a respeito da coisa pública e a liberdade de exprimir a própria sensibilidade política e de fazê-la valer de maneira consoante com o bem comum. Todos se tornam corresponsáveis pela própria sociedade. Todos se tornam sujeitos desta sociedade. Mas por quê? Todos têm direitos, sim, mas têm os seus deveres. E é isto que nos faz ter a compreensão deste fim da comunidade política. O que, em primeiro lugar, caracteriza um povo é a partilha de vida e de valores. É a sua história. Falamos muito naquilo que se chama tradição, cultura. É isso que distingue um povo que é fonte de comunhão no âmbito espiritual espiritual e moral. Quando se fala da cultura, nós falamos do etos, nós falamos da origem de todos esses elementos que fazem parte da vida de um povo, que fazem com que a vida de um povo com os seus valores tenha significado. portanto, nesta dimensão de comunhão, de característica de um povo, que é partilha de vida e valores, nós não podemos deixar ou negar a alguém o direito de viver bem. A plena realização do bem comum requer que a comunidade política desenvolva, no âmbito dos direitos humanos, uma ação dúplice e complementar de defesa e de promoção. Mencionava, não se pode, uma sociedade não pode ficar tranquila se os seus cidadãos não têm o direito de participar dela. Esta sociedade não é uma sociedade justa, esta sociedade não é uma sociedade digna, porque ela não apresenta o bem comum. O que é o bem comum? É para todos. Portanto, dentro desta dimensão é que os direitos humanos tomam forma de uma forma bem objetiva. A Igreja exige que cada um possa gozar dos próprios bens e dos próprios direitos e pode ser considerada como uma medida mínima do amor, a participação, o direito de todos. O homem é uma pessoa, não só um indivíduo. O termo pessoa indica uma natureza adotada de inteligência e vontade livre. Vejamos, somos pessoas. É, portanto, uma realidade bem superior à de um sujeito que se exprime nas necessidades produzidas pela mera dimensão material. O termo pessoa indica e dá ao ser humano a capacidade de racionalizar. racionalizar é emitir um juízo crítico, racionalizar é buscar fundamentos, racionalizar é dar verdade a uma forma de vida existente e justificá-la. Senão, nós caímos numa dimensão puramente massiva. Não se pode pensar dessa forma dentro da sociedade. O conceito evangélico da caridade ilumina os cristãos sobre o significado mais profundo da convivência evangélica. Dentro da doutrina, o elemento iluminador é o preceito evangélico, de onde? Da caridade. É este preceito que nos fortalece e nos conduz, dá, de fato, a verdadeira dimensão. A visão cristã da sociedade política confere o maior relevo ao valor da comunidade, seja como modelo organizativo da convivência, seja como estilo de vida cotidiano. Portanto, a visão cristã de sociedade, e qual seria esta visão cristã da sociedade? É uma sociedade que pratica caridade, é uma sociedade que defende o bem comum, é uma sociedade que faz com que a justiça aconteça, é uma sociedade que tenha o distintivo. Se nós fôssemos dentro do próprio Evangelho de São João, o que faz com que haja uma sociedade cristã é uma característica bem clara. O próprio Senhor Jesus diz, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes. O que é o amor? o amor é a prática da caridade, o amor é dar o distintivo desta caridade. Uma comunidade que não vive dentro deste amor, ela se comporta como a linguagem, às vezes, dos momentos econômicos, dos momentos políticos, enfim, daqueles próprios elementos que são apresentados. a comunidade política é constituída para estar ao serviço da sociedade civil da qual deriva. Vejamos, não se pode separar, ela tem que estar próxima da outra. É evidente, e aqui encontramos na Gaudium et Spes, é evidente que a comunidade e a autoridade se fundamentam na natureza humana e por isso pertencem à ordem determinada por Deus, embora seja entregue à livre vontade dos cidadãos, à escolha do regime e à designação dos governos. Mas vejamos, todos eles têm que dar uma plenitude a esta comunidade. A comunidade política, então, sinaliza a formação do Estado, o qual, entre outros pontos, deve promover o bem comum. O Estado deve defender o pluralismo, contar com a colaboração de todos, sobretudo pelo voto livre, ter um poder limitado, empenhar-se pela educação, saúde, eficiência dos meios de comunicação social, eliminando o perigo do mau uso, cultura humana, proteger e cultivar os valores e a natureza da família. Todos esses elementos, essas dimensões que são partes de uma sociedade, devem ser sempre cuidadas, zeladas, pelo próprio Estado. Portanto, o Estado deve defender os direitos invioláveis da pessoa humana e providenciar todos os meios para garantir a liberdade religiosa e promover os meios de incentivá-la para que possa contribuir com a vida comum. Um Estado que começa a interferir em elementos que são elementos fundamentais desta liberdade humana, ele começa, então, agir contrário ao seu papel. Vejamos que nós estamos observando a partir da doutrina social da Igreja. Você poderia dizer, mas tem alguns que não são desta forma? Nós estamos buscando as luzes a partir do documento da doutrina social da Igreja. É por isso que os elementos que provocam, os inspiradores, são estes. Mas, ao mesmo tempo, ele também faz referência ao quê? A questão daquilo que nós conhecemos, a democracia. O regime, o sistema que vai exatamente coordenar a vivência, as atitudes em todos os segmentos desta sociedade. As esferas que se tem, os âmbitos que são apresentados. Por que, então, a democracia? Uma breve compreensão da democracia. Surge com os gregos. Indica-se entre eles por esse conceito, sobretudo, a prática que hoje chamamos de democracia direta. Para os antigos, a democracia está baseada na concepção de uma igualdade fundamental de direitos e da sociedade de todos os que participam da demos, isto é, os cidadãos da polis, aqueles que tinham direitos à cidadania. Esta é a concepção que nós encontramos nos antigos da democracia. No conceito dos modernos e democracia, devem ser destacados três elementos fundamentais. Primeiro, o conceito de soberania popular. Este é o primeiro conceito que aparece na compreensão moderna de democracia. Segundo, a democracia entendida, sobretudo, como democracia representativa, que incorpora algumas práticas de democracia direta. E, por fim, a democracia de Estado de Direito fundado no respeito aos direitos humanos em suas quatro dimensões. Primeira, política, segunda, civil, terceira, econômica e a quarta, social, as quais se devem ainda acrescentar hoje os direitos ecológicos como uma quinta dimensão. Esses elementos fazem parte de uma sociedade esses elementos devem ser respeitados porque são eles que formam a sociedade, eles compõem a sociedade, eles dão uma fisionomia a essa sociedade. Portanto, esta concepção é dos tempos modernos. Na democracia também, para Manfredo Oliveira, pensador, para que uma sociedade possa ser democrática, deverá intervir e inferir tais critérios. São vários, vamos compreendê-los? Primeiro, ser igualitária, capaz de reconhecer a alteridade participativa em que todos constituem o sujeito de sua construção como sociedade. Igualitária. É claro que aqui, às vezes, nós temos algumas dificuldades de entender esta palavrinha ser igualitária, mas ela se torna um elemento de forma participativa. Letra B, ser capaz de traduzir a igualdade e a participação juridicamente como afirmação de que ninguém está sob o poder de um outro, porque todos obedecem às mesmas leis das quais todos são autores. Vejamos, não existe privilégios na concepção de democracia a partir deste pensador Manfredo Oliveira. O que quer dizer isto? As leis que existem para ordenar a própria vivência da sociedade, estas leis elas devem ser vividas por todos. Elas devem ser aplicadas a todos. Ninguém pode ser de forma alguma dispensado de cumpri-la. Por quê? Porque todos somos participantes desta mesma sociedade. Letra C, efetivar a participação dos cidadãos através de sua presença no espaço público, pela autodeterminação de sua liberdade, o que pressupõe justamente discussão, reflexão, criatividade coletiva. Ou seja, uma sociedade que é democrática não traz os seus problemas para a reflexão não traz as suas dimensões de participação para que haja um estudo, para que haja elementos novos que possam ajudar, ela começa a ficar fragilizada. A democracia passa por isso. Hoje nós percebemos e falamos, acompanhamos como a própria democracia está sendo muito fragilizada. é porque às vezes nós perdemos este campo. E aqui nós temos o ponto, a letra D. Garantia e proteção da liberdade de associação e expressão que torna possível a primazia da sociedade civil sobre o Estado. Condição que as demandas sociais cheguem à vida pública, enquanto espaço social e deliberação e decisão. É após a discussão, é após a reflexão que assim se faz então a existência de um novo elemento. Letra E. Disposição das pessoas para o exercício de alguma forma de poder, de se fazer ouvir, de ser parte integrante das decisões que dizem respeito às suas vidas através das diferentes formas de associação e organização na sociedade que, por sua vez, expressam a conquista da participação e da superação da falta de poder do indivíduo isolado ante a sociedade como um todo e ante o Estado. As pessoas têm que se sentir parte integrante dessa sociedade. As pessoas têm que viver nesta dimensão da participação a possibilidade de crescimento para uma sociedade. Quando não se tem essa dimensão e muitos pensam assim, a sociedade ela só vira, ela se torna uma dimensão somente de dar coisas. Isso não é democracia também. A democracia é parte de todos em um projeto de todos. Desta forma que nós começamos a compreender a valorização deste elemento de uma sociedade. Letra F. Valorização do conflito como algo legítimo a ser trabalhado em processos argumentativos, dos quais decorem soluções contingentes e provisórias, uma vez que as exigências éticas subjacentes em princípio, igualdade, diversidade e participação nunca podem esgotar-se nas figuras históricas de sua efetivação, o que exige uma reinvenção constante. Vejam como é claro essa questão. Existe conflito? O conflito não é para se tornar em guerra. O conflito não é para exterminar um grupo. Dentro da democracia, o conflito é momento para trabalhar como um processo onde, existindo argumentações, não se perca o foco fundamental. Qual é? Essa questão da igualdade, da participação, dos elementos que tornam a sociedade melhor. Porque olhar o conflito somente como confronto, o conflito se torna negativo. Agora, olhar o conflito como provocação para discussão e processos argumentativos, ele se torna valioso, porque daí se busca o bem comum. o bem comum. Se o conflito fica exatamente só numa questão de violência, de confronto, de algo que promove a desordem, isto não faz bem à democracia. mas se nós temos alguns conflitos que estão às vezes de tensões em uma sociedade e elas têm a coragem de procurar este espaço, o argumentativo, as soluções com certeza são benéficas para todos. E este seria o grande aspecto que nos é proposto também nessa dimensão da própria democracia. E por fim, criação e manutenção de instituições que efetivem adequadamente as deliberações sobre a configuração de uma vida coletiva. Estes elementos que nos são apresentados nessa concepção de democracia a partir da doutrina social da igreja. Mas ao mesmo tempo, nós também convivemos com o esvaziamento desta dimensão da democracia. Este esvaziamento que perpassa não somente numa realidade próxima, mas também nas distantes. Portanto, se nós temos ciência do que a democracia a sua importância, um problema sério no mundo de hoje é o esvaziamento da democracia, inclusive no Brasil. Temos todos os elementos que acompanham a democracia, mas o conteúdo da democracia se perdeu. Falamos tanto da democracia, para alguns esta palavra é pronunciada com tanta ênfase, é pronunciada com tanto fervor, mas nem sempre ela é, ela comporta a sua identidade, ela comporta a dimensão de respeito, de debates, de justiça, ela não comporta isso, porque por trás da democracia e quando se usa ela dentro deste esvaziamento, ela muitas vezes se perde, cai no caso. Tomam-se decisões independentes da necessidade da legitimidade do bem comum, este é um sinal do esvaziamento da democracia. Quando determinados grupos fecham-se em guetos para tomar decisões, atribuindo isso à democracia, não, isto é um esvaziamento da democracia. Segundo Bauman, isso ele disse em 1999, Bauman morreu em 2017, a palavra de ordem das autoridades hoje e dos políticos de modo geral é não há alternativa. Aí, se começamos a participar desta forma, se não há alternativa, se justifica a própria questão e a perca da dignidade do bem comum. No entanto, a política é a escolha, é decisão entre várias possibilidades. Se não há alternativa, não há política. Vive-se uma despolitização da vida social, as decisões do país são tomadas de forma técnica. Quando se fica muito nisto, se perde a discussão, se às vezes se anula as possibilidades de reflexão, esvaziamento da política. Daí o descrédito da democracia, o esvaziamento da própria democracia, porque não exprime a vontade popular, a vontade da maioria, do descrédito. Outro pensador, Inácio Ramonet, chamou isso de regimes globalitários, nova forma de totalitarismo, onde as decisões são tomadas visando vários países e se desprezam as vontades de cada país. Isto é importante em nossos tempos. Isto é chamado de nova forma de totalitarismo. As vezes o valor, o preço de alguns objetos, eles sobem conforme uma ordem mundial e esquecem a própria realidade daquele país que sendo produtor também é consumidor. É chamado esta atenção? As pressões externas são muitas, mas a subviência interna torna-se o principal problema. As pressões de foras são grandes. O problema aqui isso é aceito de uma forma muito passiva e dita como definitiva sendo que não tem nenhum papel ou uma possibilidade de discussão. Empobrecimento. Precisa-se organizar programas de sociedade civil que avaliem o cumprimento das promessas das campanhas feitas pelos candidatos, pois senão segue apenas seu interesse de poder. É outro elemento do esvaziamento da pobreza desta democracia, deste empobrecimento. Por isso, um dado importante que não se pode esquecer dentro deste processo da democracia é o Estado. O que é o Estado? No sentido etimológico, o Estado deriva de latim status, que significa estar firme. No sentido amplo, a nação de Estado está ligada a uma situação permanente de convivência por meio de uma sociedade jurídica e politicamente organizada. Vejamos, o Estado organiza essas duas dimensões, sociedade jurídica e política. Dalmo de Abreu Dallari define o Estado como uma ordem juridicamente soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Esta é uma definição de Estado. A legitimidade do poder do Estado encontra-se amparada na democracia. Se a democracia está em crise, começamos a encontrar também dificuldades na compreensão do poder do Estado, ou seja, na vontade do povo. O Estado surge para o homem e não o homem para o Estado, ou seja, a ordem estatal tem como primazia a busca dos valores da liberdade e da dignidade da pessoa. A configuração do Estado que conhecemos tem suas raízes no advento da modernidade. Weber diz que a organização do Estado foi uma saída geniosa que permitiu um salto qualitativo em termos de organização. Vejamos um salto qualitativo. Maquiavel, ainda falando sobre o Estado, ele diz foi o primeiro pensador Maquiavel a sugerir uma leitura de Estado com autonomia em relação às questões morais e religiosas próprias da Idade Média. Portanto, desprovido das tarefas tais como assegurar a felicidade e a virtude ou o bem comum a toda uma sociedade. Segundo, o nosso pensador, o estadista precisa preocupar-se com governar e não agradar os outros. O bom governante é aquele que sabe manter-se no poder e não o que contempla as demandas sociais. compreensão de Maquiavel. Hobbes fala O ponto de partida na estruturação do Estado é manter a sociedade privada. Frente às disputas humanas, as pessoas nomeiam o Estado com poderes absolutos para garantir junto à coletividade quando a propriedade é ameaçada. O Estado é nomeado para fazer as mediações necessárias para Hobbes. contudo ao ser constituído adquire poderes absolutos. O Estado não surge de uma preocupação com a equidade ou justiça social. É apenas nomeado para fazer mediações necessárias. Locke não acredita em um Estado forte como sugerido por Hobbes. O Estado configurado por Locke ajuda a limitar a liberdade do indivíduo vivenciada no Estado natural, contudo sem feri-la. É necessário construir um Estado que garanta o exercício da propriedade, a segurança da propriedade. a propriedade se constitui expressão da própria liberdade. Concepção de Locke. Locke também coloca a liberdade do indivíduo proprietário como valor anterior ao Estado. O Estado estaria dentro do contrato com essa tarefa primeira, podendo ser desmontado caso não cumprisse a forma aceitável. Esta seria a dimensão do Estado. Os cidadãos mantêm o direito de se rebelar contra o poder estatal, quando este atua contrariamente às finalidades para as quais nasceu. O objetivo fundamental é a proteção da propriedade e a garantia da atividade mercantil para as classes burguesas. Estabeleceu a diferenciação com os Estados monárquicos, em que a figura principal era o rei ou o príncipe, com poder de origem divina e um corpo de nobres que administrava a noção. Chegamos ao Estado capitalista. A organização do capitalismo na fase pós-mercantilista tem na exigência do Estado a garantia dos seus processos econômicos ligados à indústria, comércio e agricultura. O Estado, dentro da concepção capitalista, assume o papel de ser uma extensão regular dos diversos segmentos do capitalismo enraizados na propriedade privada e no desejo dos lucros, forças que se moviam e que moviam a classe burguesa, sua base e a defesa da propriedade. O Estado moderno nasceu com uma função própria, específica e as articulações nas composições dos poderes executivo, legislativo e judiciário também respondem a este paradigma. Estados socialistas, este nasce de outra forma, suprime o direito da propriedade individual, esta passou para o Estado, socializou-se a terra, estatizou as fábricas e grandes lojas, o princípio da liberdade perdeu a sua força. O Estado, usando da mesma metodologia do capitalista, porém, tirando do indivíduo burguês capitalista ao poder político e delegando o aparato burocrático ao estatal. No seu desenvolvimento, o Estado foi compreendido como sendo natural, necessário e um bem. O ser humano é compreendido como um ser natural por natureza e o Estado com uma estrutura necessária para a realização da vida social. sua finalidade é a realização do bem comum, da justiça, da ordem e da felicidade dos seus membros. Neste paradigma, a autoridade civil é uma exigência que decore da ordem da criação. Segundo Moura, deve-se fazer uma distinção entre Estado e sociedade. O Estado possui o poder coercitivo e exerce em benefício da sociedade. O fim da sociedade civil é maior e qualitativamente diferente do que é do Estado. Segundo o princípio da subsidiariedade, consagrado pela doutrina social da Igreja, a sociedade deve ser pensada da sua base para cima. Portanto, nós temos aqui algumas concepções. e qual é esta autoridade do Estado que nós temos? Então, a autoridade política. A autoridade política deve garantir a vida ordenada e reta da comunidade, sem tomar lugar da livre atividade dos indivíduos e dos grupos, mas disciplinando-a e orientando-a a respeito e na tutela da independência dos sujeitos individuais e sociais para a realização do bem comum. O sujeito da autoridade política é o povo, considerado na sua totalidade como um detentor de soberania. A autoridade, pois, deve deixar-se guiar pela lei moral. Toda a sua dignidade deriva do desenrolar-se no âmbito da ordem moral. A autoridade deve reconhecer, respeitar e promover os valores humanos e morais essenciais. Todos esses aspectos são bem definidos e, ao mesmo tempo, elencados dentro da própria questão da compreensão da autoridade na doutrina social da Igreja. A autoridade deve exarar leis justas, isto é, em conformidade com a dignidade da pessoa humana e com os ditames da reta razão. A lei humana é e tem valor de lei enquanto é conforme com a reta razão e isto põe de manifesto que deriva a lei eterna. E, por fim, a autoridade, pois, deve deixar-se guiar pela lei moral. Toda a sua dignidade deriva do seu desenrolar-se no âmbito desta ordem moral. Portanto, quando nós compreendemos e temos este elemento básico, nós devemos compreender assim qual é o grande elemento propulsor desta questão moral. E, por fim, nesta primeira parte, uma breve questão e que é necessária, a formação política cristã. E o que nos faz? É uma adequada formação política que deve contemplar no seu caráter teológico, bases da tradição, da escritura, com a cultura, valores, princípios evangélicos. Não esquecendo aqueles elementos já mencionados, democracia, Estado, poder. O núcleo central da ética cristã encontra-se na opção referencial pelos pobres. Esse se constitui no critério fundamental a partir do qual devem ser ordenados os demais valores contidos na tradição social da Igreja. Portanto, o amor preferencial pelos pobres não se funda em um mérito aos pobres, mas obedece a lógica da gratuidade e da necessidade. Deus os ama porque são necessitados. É o aspecto da aplicabilidade, então, do poder, do Estado, da democracia dentro do grupo de convivência. A opressão econômica mantida pela dominação política como geradora de pobreza exige a solidariedade. Não bastava o esforço pelo desenvolvimento. Coloca-se a necessidade de superar as estruturas injustas que oprimem e eliminam o pobre. Num primeiro momento, na realidade latino-americana, o pobre era identificado como trabalhador rural e urbano de baixa renda. Este conceito foi enriquecido com os anos e viu-se que muitos sofrem como mecanismo da opressão, da dominação e da exclusão. Se nós observarmos e tivermos acesso ao número 402 do documento de Aparecida, vai falar o novo rosto desses pobres. A tarefa de discernir no campo social e político sobre o correto agir cristão em um processo histórico só pode ser levado a termo caso mantenha o duplo olhar aquele sobre a revelação e aquele sobre a realidade. A dimensão da nossa fé tem sempre esse aspecto. E, por fim, concluindo essa primeira parte deste bloco, a formação política tem de incluir aspectos teológicos. portanto, é que a igreja tem esta missão, que permitam aos agentes políticos reconhecer as opções e práticas possíveis em seu contexto, assim como as consequências de suas ações. Só assim se poderá concretizar um agir político que, sendo cristão, seja uma verdadeira contribuição à construção de um mundo mais fraterno e conforme ao amor de Deus pela sua criação. Estes são os elementos que esta primeira parte deste bloco nos leva a propor.